E eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer hoje Parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só eu sei do cash, minha conta bancária Mano, ela só anda multiplicando Cê não sabe do meu corte, tá achando que foi fácil Só porque hoje me refocando De nada, rebaixada, minha corrente cravejada Penso nisso já faz 20 anos Não desista pra seguir trampando Eu nasci foi pra ser rico, pode acreditar E eu vi contar nota de sangue dentro do jaguar Gostar do meu estilo de vida, cê quer me chifar Eu tô vivendo o avançado e nunca vou parar E ela fala que me ama Agora é pra deitar na minha cama